Ah, eu peguei esse tiro aqui. Tiro meio bosta. Caramba, estou atirando. Estava atirando, não estava acertando nada. Estava atirando. Estava atirando. Obrigado. 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 Esse é bom, tira esse aí, ó. Uma fase como essa, ele é bom. Aí o cara vai ali... Tudududududududududududu. Porra, daí complica, né? Afinal tem um bicho desgraçado ainda... Fica tirando aí, Nintinho. Apesar do super nem muito pouquinho. Economizei o super pra usar e não... Nem muito pouquinho. Morrer por quê? Porra, já estou no meio do caminho já. No começo da fase eu estou morrendo. Não tem nem como. Porra, já estou no meio do caminho. Tchau. 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 Obrigado. 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 Morram. Nossa, quase. Quase foi de base agora. Puta, caí da onde? Por que eu morri da onde? Caramba, é foda. Eu aperto o botão, bate e não bate, não é certo? Amém. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. 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 Hum. Hum, hum. 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 Obrigado. Obrigado. Ah, gente do céu, coisa chata. Ah, gente do céu. Não vai dar uma vida só até lá. Ai, 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 ai. Ai, ai. Não vai dar uma vida só até lá. Ah, mas tem que ter um filho da puta pra me acertar, né? Não vai dar uma vida só até lá. 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 Morro, morro. Não vai dar uma vida só até lá. 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 Obrigado. 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 Ok, esse aqui que... Se não... Eu posso lutar contra o rei dado Fúria floral Fúria floral Eu posso lutar contra o rei dado E aí Eu posso lutar contra o rei dado Nossa, foi e voltou É, eu não contava que ela fosse e voltasse Aquele negocinho Ela só ia Não dá pra ficar perto Eu não contava que ela fosse e voltasse Um girassalsensão Ai, pulei e não deu Um metro e sessenta e cinco de som Essa eu não esperava Essa eu não esperava Eu não sabia que ela ia fazer isso Ai, eu caí Não, go Parabéns Parabéns pra mim Parabéns pra mim Caralho, já começou assim Pensei que ele ia fazer outra coisa Pensei que ele ia fazer outra coisa Tem que me abaixar, não deu Parabéns pra mim Parabéns pra mim Nossa, pulei e não pegou Caralho, cheguei perto Daí já não dá Daí já não dá, né Começou, já foi no ex Tá preparado pra esse não Tá preparado pra esse não Tá preparado pra esse não Ficou preso Ficou preso na porra Do bagulho Tá preparado pra esse não 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 Porra Porra Daí me fodeu Daí me fodeu Daí me fodeu O que ele soltou eu pulei Daí soltou Daí soltou o outro Deu eu tomei no cu Girassau sem sol Um metro e sessenta e cinco Ah, mas ele pegou na caída Nunca pega na caída Ah, me acertou na descida Caralho Ah, me acertou vela En ó Ah 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 Puta que pariu Puta que pariu, olha isso Olha lá, nossa, faltou um cocô pra ele morrer Falta um cocô pra ele morrer Ah, tava pulando Ah, saca esse negócio aqui Pô, esse cérebro é muito chato, gente Ai, filho da... Tchau 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 Folha na flecha confusão, né? Copa Tchau 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 . . . . Caçarola, você acha mesmo? Agora ele é Tinteiro 2. . . . . . . . . . Eita aqui, põe um barquinho, será que é DLC isso aqui? Então é isso aí galera, não esqueça de se inscrever no nosso canal.